Snack de panqueca proteica com a albumina. Será que vai ficar gostoso? Vamos provar! Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala e Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina e hoje mais um vídeo incrível de uma dica incrível que a gente vai provar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer uma panqueca, na verdade é um snack de panqueca proteica e a gente vai utilizar um ingrediente que vocês estão amando e a gente está tendo muita procura aqui nesse canal que dá dicas maravilhosas que é albumina. Então a gente vai utilizá-lo e aí durante o vídeo a gente vai explicando melhor pra vocês. Mas agora eu vou falar pra vocês quais são os ingredientes que a gente vai utilizar. Ah, uma coisa que é importante falar, gente, é ter alguns vídeos que a gente fala aqui, mostra aqui pra vocês a receita e a gente não coloca de fato a quantidade. Por quê? Porque a gente tem a intenção aqui de passar pra vocês um vídeo bacana de uma experiência nossa. Só que a gente sempre fala, sempre prega pra vocês procurarem um nutricionista, um médico, alguém que possa auxiliar a dieta de vocês de uma forma melhor, mais assertiva. E por isso a gente não passa as quantidades, então a gente passa os ingredientes que a gente utiliza. Então é importante vocês entenderem isso, tá? Então vamos lá. O que a gente vai usar? A pasta de amendoim integral. Essa daqui ela é... Aqui, sem adição de açúcar, tá? Ó, a gente vai usar. É uma receita bem gostosa. Quem tá acompanhando aí a gente há mais tempo sabe que a gente tem, já fez uma receita aqui de uma panqueca proteica, a gente utiliza bastante. Eu, então, principalmente, eu levo muito ela, é um lanche entre as minhas refeições, então me ajuda bastante. E hoje é uma variação dela, né? A gente vai mostrar em forma de snacks. Então vamos lá. Pasta de amendoim. A banana. É bom que seja uma banana onde ela esteja um pouquinho mais madura, ó, tá vendo? Essa daqui tá com as pintinhas até. Aqui eu já deixei junto a farinha de aveia e também a farinha de amendoim, que a gente sempre coloca, tá? Aqui. E aqui, pessoal, a gente precisa de 30 gramas de proteína, então a gente vai utilizar um ovo e 28 gramas de albumina. E essa, pessoal, é a principal dica que a gente vai dar nessa receita. Porque, por exemplo, a pessoa, às vezes, precisa utilizar 30 gramas de proteína, não pode utilizar gordura, por exemplo. Então ela ia ter que utilizar, em média, 10 ovos desse, utilizar 10 claras pra dar 30 gramas de proteína. Pra não acontecer isso, o que vocês podem fazer, por exemplo? Por exemplo, se o nutricionista passou que você pode comer uma gema, um ovo inteiro e X quantidades de clara de ovo. Pra você não jogar a gema fora, utiliza a albumina. Fica muito mais fácil. Então, aqui o que a gente tem? A gente colocou um ovo inteiro, vai dar 6 gramas de proteína. E aqui a gente colocou 28 gramas de albumina, que vai dar 24 gramas de proteína. No total, aqui vai ter 30 gramas de proteína e, desse jeito, a gente não precisa jogar a gema fora, né? Porque, além, dá um peso na consciência jogar, mas também não dá pra você acrescentar, porque, às vezes, você acaba passando o seu limite de gordura no dia. E aí a gente vai misturar tudo com o mix aqui. Também a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre o mixer, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. E também sobre a panqueca, que a gente tem costume já de fazer, a gente vai deixar o link aqui. Agora a gente vai misturar tudo e vai mostrar pra vocês como a gente vai utilizar em forma de snack. Como é que a gente vai fazer, que é... Vocês vão ver, vai ser muito legal. Fica aí, então. Fica aí, então. Fica aí, então. Fica aí, então. Ficou pronto, gente, ó. É como a gente sempre fala aqui nos vídeos, dá um pouco mais de trabalho, porque como a gente tá gravando aqui pra vocês, então a gente precisa de... Demanda um pouquinho mais de atenção. Mas é algo que parece muito prático. Olha como ficou bonita. Pra você levar pro trabalho, eu acho muito mais prático também. E uma coisa que é importante a gente falar também... Aí eu vou cortar só pra mostrar pra vocês. Pera aí, peraí, peraí. Peraí, antes de falar. Olha, a massa ficou boa, a banana... A quantidade, gente, óbvio que na sua dieta você não vai colocar só isso daqui, né? Vai dar uma quantidade maior. Se você for pensar mesmo, pra minha dieta, olha aqui, ainda sobrou. A gente fez uma pro vídeo e o restante que sobrou a gente fez aqui a panqueca maior mesmo. Então é uma quantidade grande, tá? Só pra vocês terem noção. Então vai dar muito mais, né? Vai dar muito mais do que isso. Mas pra você levar pro trabalho, ó, super bonitinho, prático. E eu vou experimentar... Ah, mas antes de experimentar, vou falar pra vocês que estão nos acompanhando aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar com as pessoas que vocês acham que estão precisando do nosso conteúdo. Cada vez mais a gente tá trazendo conteúdo muito legal. A gente sempre traz dicas muito legais também do nosso dia a dia. Então a gente tenta trazer coisas práticas pra vocês. Pra ser mais prático mesmo em todo mundo crescer junto, né? E também a gente tem uma conta no Instagram que é arroba me fala eu te ajudo. Lá a gente consegue ficar mais próximo. A gente consegue responder direct na medida do possível. A gente faz postos diários da nossa rotina. Então tá super legal. Tem o Facebook também. Então tem várias maneiras de vocês encontrarem a gente. E também no Instagram é fácil da gente conseguir conversar com vocês por direct. Então vocês conseguem dar sugestão de vídeo, tirar dúvidas. Tem muita gente vindo do YouTube e indo pra lá fazer questionamentos. Aí se a gente não sabe responder, a gente procura um profissional e traz aqui pra vocês. Então é isso. Tá mostrando uma troca muito legal. Então não deixe de seguir a gente lá e de se inscrever aqui também. Então agora vamos provar, né? Que eu tô morrendo de vontade. Hummm. Muito bom. Perfeito. Uhum. Hum. Você sente um pouquinho a albumina. Não sei, né? Pode ser coisa da minha cabeça, mas... Ele não fica muito fofo. Deixa eu experimentar. Nossa. Mas a banana, gente, ela precisa tá madura. Porque aí fica um docinho muito bom, assim. Nossa. Bom mesmo. Não, não sente a albumina não. Sente sim. Hum. Um gostinho? Não. Hum. Tá perfeito. Na verdade, você só sente o rosto da banana. Hum. Nossa, eu vou comer um monte. Nossa, é muito bom. Eu vou muito comer. E é um snack mesmo, porque ele é prático de comer. Nossa, é muito bom pra levar pro trabalho, hein? Nossa, adorei. E tem o recheio da pasta de amendoim. Hum. Muito bom. Eu vou ficar aqui comendo. Agora eu tenho que comer a grandona. E... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui. Maravilhoso pra vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Que isso ajuda muita gente. Essa troca também é muito legal. A gente responde na medida do possível. E é isso, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.